Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Camaro ZL1 que quando foi lançado lá em 2017 foi considerado o Camaro mais forte do mundo com o motor V8 Supercharger que veio do Corvette Z1-6 que geram 660 cv e 88 kg de torque pesando ali pouco mais de 1.750 kg ele conta só com tração traseira e essa unidade conta com câmbio manual mas também tinha a opção de câmbio automático de 10 velocidades ou seja, é um carro com uma configuração muito insana você vê principalmente esse aqui com câmbio manual deve ser ainda mais interessante para pilotar e a gente já mudou a configuração de jogo aqui colocamos câmbio manual com embreagem para ter uma simulação mais próxima do real sempre com controles de tração e estabilidade desligados então se você gosta da ideia deixe seu like aí no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações, beleza? e bora para o nosso test drive fazer um test drive nas estradas do México com o Camaro mais forte do mundo realmente não é para qualquer um é claro que isso graças ao Forza Horizon 5 o que possibilita a gente poder andar pelas estradas do México com diversos carros super esportivos no caso deste Camaro aqui não é qualquer versão do Camaro ele é um carro muito insano quando foi lançado mas se você precisa de mais insanidade ainda do que esse daqui saiba que a Chevrolet vende um pacote chamado de 1LE exclusivo para o Camaro ZL1 aonde modifica a aerodinâmica, pneu, suspensão para que o carro fique ainda mais insano um verdadeiro carro de pista para você poder virar temporais de voltas rápidas e fazer um track day no final de semana então acima desse Camaro aqui tem o Camaro ZL1 1LE que inclusive eu já fiz vídeo aqui no Forza Horizon 5 vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem depois mas para se usar na rua um civil comum esse daqui está muito bem servido com o motor do Corvette Xeon 6 que é um dos Corvettes mais insanos também abaixo somente do ZR1 que também é o Corvette mais rápido do mundo aqui nós temos um equilíbrio muito melhor porque nós temos a sexta geração do Camaro que reduziu o peso e reduziu um pouco do tamanho se comparado a quinta né então ele ganhou um pouquinho mais de performance e nesse caso com 660 cavalos ele ficou com uma dinâmica muito boa não é à toa que ele foi um carro muito insano no seu lançamento lá de 2017 aí eu pergunto para vocês qual vocês preferem? o Shelby GT500 o Camaro ZL1 ou o Challenger Hellcat? deixe a sua opinião aí nos comentários porque é difícil escolher um só porque são carros insanos né e são propostas meio que diferentes eu acho que o Camaro ele é o mais equilibrado dos três enquanto o Challenger extrapola na potência mas tem uma péssima dirigibilidade o Mustang também extrapola na potência e tem uma dirigibilidade mais ou menos esse Camaro ele é o mais fraco porém é o que tem a melhor dirigibilidade olha só que curioso né então comente aí nos comentários qual seria a sua escolha aproveita e me segue lá no Instagram também onde é uma extensão do canal onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida que é arroba oluan.youtube beleza? bom galera esse foi o vídeo falando um pouco sobre o Camaro ZL1 vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom pra vocês valeu falou boa